E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Schermont, aqui é o Curso de Guitarra Online. Antes de mais nada, por favor, se inscreve no canal. Chegou o final do vídeo, se gostou, dá um joinha pra poder ajudar a gente a crescer. Beleza? E não esquece que na descrição tem o link pra conhecer o Curso de Guitarra Online. É cursodeguitarronline.net Eu te convido a entrar, a fazer parte dessa família que tá crescendo, semana após semana tá entrando aluno novo. E tá sendo muito bacana porque a gente tem um grupo exclusivo dos alunos do Curso de Guitarra Online. E lá a gente aprende muito juntos, muito mesmo. E até ajuda a fazer arranjos das composições dos alunos, como foi essa semana hoje, no caso, com o aluno Jonas, né? Que ele me mandou uma composição dele e eu ajudei a fazer, a criar alguns arranjos pra ele. Então é muito bacana mesmo essa energia que a gente tem ali no Curso de Guitarra Online. Então eu te convido a conhecer, o link tá na descrição e também embaixo o e-book, que é como tirar música de ouvido. É um e-book gratuito e tenho certeza que aqueles conceitos vão te ajudar a trilhar por esse caminho. Então vamos lá. Vamos falar sobre o assunto de hoje, que é o quê? Como tocar na igreja pequena. Tá embaçando meu óculos. Como tocar na igreja pequena. Bom, esse é o... como eu falei ontem, na live, a grande quantidade que existe de igrejas evangélicas, no caso, elas se dividem nas igrejas grandes, de médio porte e de pequeno porte. Mas a grande maioria desse bolo todo, né, são as igrejas pequenas. Igrejas, né, igrejas entre 100, 200 membros, mais ou menos, né, até os 300 membros. É uma igreja pequena, né. De médio porte é de 500 pra cima, de grande é de mil pra cima, e por aí vai. Mais ou menos assim, não tem... é só uma... Tá, eu passando meu óculos aqui. É só uma estimativa, né. Porém é o seguinte. Eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos que eu acho importantíssimo pra gente poder trabalhar com qualidade dentro da igreja pequena. Por quê? Primeiro que igreja pequena não tem muita estrutura. Segundo, não tem muitos músicos de nível profissional ou de um... Mesmo que seja um aluno, um guitarrista ou músicos de um nível intermediário. Mas é raro a gente encontrar grandes músicos em igreja pequena, né. E a maioria é iniciante que tá ali. Enfim, é só uma estimativa, não é uma grande realidade. Existe igreja pequena que tem músicos excelentes, músicos profissionais até. É o seguinte. Então eu falei do primeiro ponto que é a falta de estrutura. O segundo ponto, a falta de músicos, né. Então muitas das vezes tu estarás ali sozinho. Ou as vezes é um guitarrista e um baterista, ou as vezes é um pianista e um cara do violino. É assim, é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe, né. Então, por isso que é legal como guitarrista a gente ter uma mentalidade mais ou menos assim. Porque eu tô dando a minha experiência. Porque eu já errei muito também nesse quesito de tocar na igreja. Então eu criei uma consciência profissional, né, de como se deve tocar, né. Por quê? Porque a maneira profissional de tocar favorece e muito a música. A ideia de passar uma mensagem, não importa que tipo de público seja, o importante pro músico profissional é que ele tem que transmitir a mensagem através da música de forma coerente. Ele não pode exagerar nas coisas. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Usar efeitos essenciais. Então vocês já sabem que eu... Ontem até alguns falaram, não sou o primeiro vídeo de pedais e efeitos, né. De guitarra que a gente deve usar. Falaram do reverb. Muito cuidado com reverb. Até teve um rapaz aí que... Um tal de Samuel Melo que falou que usar overdrive é ruim. Não sei o quê, porque atrapalha a música. Meu filho... E ele falou que ele conhece da coisa. Ele é experiente, né. Então tá bom. Mas eu separei ali os pedais que são os realmente essenciais que são usados na maioria das grandes gravações, dos grandes estúdios, né. Das grandes produções. Assim, existem vários. Mas aqui é um canal de dicas. É uma ideia pra favorecer o teu lado musical. E óbvio que existem vários tipos de pedais. Não vou conseguir, em alguns minutos, falar de todos os assuntos. Pra isso é que eu te convido a fazer parte do curso de guitarra online. Porque ali eu falo diretamente com os alunos e a gente trata de assuntos bem específicos. Mas enfim. Muito cuidado com reverb. Reverb exagerado atrapalha muito. Mas é muito mesmo. Eu aprendi isso sabe aonde? Tocando profissionalmente. Eu levava o meu amplizinho, que era o ampli da Fender de 30 watts. 25 para ser bem exato. E levei pra um palco grande. E aí eu lembro que eu colocava reverb. Colocava ali um tanto razoável de reverb. O que aconteceu? O técnico disse, me chamou. Tá usando um efeito aí diferente, não sei o que. Não, tem reverb aí. Não, na verdade, ele nem perguntou. Ele já veio direto no ponto. Ele falou, olha, tira aí o reverb porque tá atrapalhando aqui a mixagem. Tá atrapalhando. Então aí eu aprendi a usar melhor o reverb. O reverb é um recurso que a gente... Claro, tem música que precisa de muito reverb. Mas não é a realidade do dia a dia. Por isso tomem muito cuidado. Aí é o que eu falo de usar os pedais essenciais. Os efeitos essenciais. Delay, drive, chords. Então aqui, o delay... E não exagerar no delay, o chorus... Né? E um overdrive. Tudo muito suave, tá? Por quê? E outra coisa. Pouco volume no amplificador. Não exagera, cara. Começou o culto lá? Vocês já passaram o som? Tu tens que posicionar o teu amplificador de uma forma que tu te escutes. Porque se tu não te escutarem durante o culto, vai ser difícil. Então posiciona de uma forma que tu consigas escutar. Se não tiver como microfonar, tem que achar um local estratégico. Que todo mundo consiga te escutar. Mas não exagera. Não exagera. Porque isso atrapalha o som no pau. É horrível. É feio. Músico profissional mesmo. Não faz essa bobagem. Tá legal? Então já cria essa mentalidade. Pouco volume no amplificador. Apenas o essencial. Tocar a base para favorecer a voz. Qual é o assunto principal da música na igreja? É a voz. É a mensagem. É a letra. Não é a guitarra. Esqueçam os solos. O solo é só um pontinho ali, uma gota no oceano. E o ponto 4 aqui. Tirar as músicas em casa. Sim, tirar as músicas em casa. Não perde tempo no ensaio para tirar a música. Pega as músicas. E, claro, cada um tem uma rotina. Mas, assim, é uma dica. Tira as músicas em casa e leva a cifra na hora. Que é o último ponto. Leva a cifra para tocar. Não tem problema nenhum em ler na hora de tocar. Tu vai ver grandes produções em que o pessoal tem uma letra ali. Ou a cifra, a partitura. O pessoal de orquestra, por exemplo. Eles leem a partitura no momento. Porque ali é para não errar. É para não errar. Até que chega um momento em que tu não vai precisar mais levar a cifra. Já vai estar tudo decorado e tal. Normalmente a gente toca praticamente quase que as mesmas músicas sempre. Então, assim. Essas são as dicas muito simples. Usar efeitos essenciais. Delay, drive, chorus. Pouco volume no amplificador. Pouco mesmo. Não exagera. Porque a tua percepção de palco. Do volume no palco. É diferente para o volume do público. É muito diferente. Aqui é um volume. O volume lá é bem mais intenso a coisa. Porque tem toda a questão da arquitetura do local. Normalmente as igrejas pequenas não têm a preocupação em alugar um galpão. Enfim. Que tenha um tratamento acústico. Isso atrapalha muito a questão do som. Reverb natural da sala. Do salão, do galpão, enfim. Então, muito cuidado com o volume do amplificador. Usa a sua essencial. E tocar a base para favorecer a voz. Por exemplo, poderia tocar a música Santo, Santo, Santo de uma forma bem cheia de coisa. Santo, Santo, Santo de uma forma bem cheia de coisa. Percebe que eu estou chamando muito mais atenção do que a letra. Eu tenho que tocar de forma simples. Percebe que ficou uma base muito mais bonita? Até a minha para tocar com banda. Então, fica a dica aí. Espero que vocês gostem. Se inscreve no canal. Dá o joinha se gostou. Compartilha com a galera. E não esquece de conhecer o curso de guitarra online. Um curso que está ajudando muita gente a melhorar a sua musicalidade. Compreender conceitos super, ultra, mega difíceis. De uma forma muito mais simples. Ou seja, conhece o curso de guitarra online. Que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E baixe o e-book gratuito de como tirar música de ouvido. É isso daí. Um abraço. E até amanhã. E até amanhã.